Bom dia a todos, um prazer enorme estarmos aqui hoje de manhã. Meu nome é Marta Pimentel, sou professora da Fundação Nau Cabral e é um prazer enorme estar aqui com o meu colega, querido, professor Gilmar Mendes, pesquisador, que vagaia no universo da estratégia, eu diria que um dos nossos gurus, Gilmar, é uma honra muito grande, e Gilmar tem estado muito conectado com o movimento de CEO Legacy, nós temos aí um novo contexto que se está colocando e nós estamos aqui, Gilmar, para conversar sobre esse desafio de criar um modelo novo, um modelo de liderança, para essa era de negócios que precisam de ser mais legitimados pela sociedade. E eu queria escutar um pouco de você, o que é esse contexto, não é? O que é que está de facto mudando, que pode, que está deixando nós na academia, nos negócios e na sociedade, estão inquietos? O que é que está acontecendo? Quais são os desafios dessa liderança, não é, Marta? Exatamente. Que desafios estão em jogo? Esses desafios, Marta, são captados por mais ou menos 30 mil executivos que passam, que vocês sabem, na nossa base por ano, na Fundação, e trazem para nós, nós transmitimos muito conhecimento, mas recebemos muito conhecimento e também muitos questionamentos. Hoje, cada vez mais. Cada vez mais. E questionamentos acerca de quê? Quando nós falamos do contexto. Há o acrônimo em inglês para esse contexto, para poder traduzi-lo, dizer assim, VUCA, é muito comum recebermos esse tema para a palestra. O que significa dizer a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Ou seja, as coisas, as variáveis, as unidades de análise que os executivos observam para o processo de tomada de decisão, são mais voláteis. Trazem mais incerteza, isso é um problema monumental para a decisão, porque lidar com risco faz parte do negócio, mas lidar com incerteza não, é muito complicado. Você nunca sabe de onde vai. Nunca sabe, portanto, foge a capacidade de se calcular dos modelos preditivos, de calcular e contornar o risco, isso incomoda demais. A complexidade, porque a característica da complexidade é que são muitas variáveis. Ou seja, elas estão fragmentadas, elas são distintas, mas elas são complementares. E aí já vem o desafio extraordinário para os líderes, que é juntar isso, trazer para uma base que suporte a análise e decidir, a melhor decisão possível. Mas ele não vai decidir só. E aí trataremos mais à frente um pouco, que é o compartilhamento dessa decisão. E quando ele decide, tem ambiguidade, que depende de quem ver. A metade do copo vazio, a metade do copo cheio. Não existe nenhuma unidade básica que revele só ameaça, outra que revele só oportunidade. Depende do setor e depende de quem está vendo. Muito bom. Então, esse é, assim, o que revela a síntese desse contexto na primeira camada. Mas há uma outra superior, que é exatamente essa superior, que influencia sobre o VUCA. Que são os grandes temas de preocupação. O VUCA é o que a gente vê. O VUCA é o que a gente vê. O VUCA é o que aparece. Mas o que é que está por... É o sintoma. É o sintoma. Mas há causas. Quais são as causas maiores? As causas maiores estão conectadas com os três grandes motores que moveram a civilização ocidental até aqui. Há um indicador muito bom para isso, que é a demografia. Se você olhar os gráficos da demografia, você vai observar que a população mundial girou em torno de 180, 200, um pouco mais de 200 milhões de pessoas até o século XIX, XVIII, XIX. Em 1800 para frente, você vai ver que o gráfico toma um exponencial e vai para 7 bilhões de pessoas. Bom, mas o que é que foi possível para a população crescer? Dessa forma. Sete vezes em duzentos e tantos anos? E se sustentar com seus problemas? Mas, sustentar. Bom, evidentemente que a tecnologia... Se você for observar o Maltos, no final do século XVIII, ele não estava errado. Ele olhava para aquilo lá e dizia o seguinte, no seu estudo, o saio sobre a população, dizia Bom, a população cresce em progressão geométrica. Produção de alimentos em uma progressão aritmética. Vai faltar alimento no mundo. Mas o que é que fez com que essas previsões não acontecessem? Sobretudo, a capacidade da tecnologia. Mas não é tecnologia sozinha. Portanto, esses motores são conformados pelo capitalismo, democracia e tecnologia. E são exatamente os três que hoje estão sob análise. Por quê? Porque o capitalismo, ele, com essa característica de gerar riqueza, ele tem a função de gerar riqueza e distribuir riqueza. Mas não conseguiu distribuir riqueza. Ele concentrou riqueza. Isso foi um problema sério. Os estudos todos revelam esse nível de concentração. Bom, e a democracia? A democracia, ela tem a função de prover a representatividade e gerar o bem-estar. Estudos mostram que, de 89 para frente, as democracias avançaram. Depois, elas começaram a recuar. E aí, estudos recentes de Harvard mostrando que, se essa democracia, antes, era ameaçada pelos golpes dos generais, hoje, elas são derrubadas pelas urnas. Então, são exemplos que acontecem à direita, no Egito, na esquerda, na Venezuela. Então, é uma nova configuração que deve ser observada para prover legitimidade. Mas não é só isso. Trazer o bem-estar dentro desse contexto e dessa complexidade. Bom, mas essa tecnologia, nós somos a única geração que está vivendo uma revolução completa. Quer dizer, não completa, mas a revolução está acontecendo, a jornada já está valendo, e nós estamos vivendo o efeito dela sobre nós, sobre as nossas organizações, sobre o nosso modo de vida e o modo como nós nos relacionamos. Por exemplo, as revoluções passadas, sobretudo a revolução industrial, na sua primeira, segunda fase, do vapor, depois a energia e etc., chegando até a quarta revolução industrial, existia uma distensão no tempo. Então, olha, para você ter a ideia, ainda temos populações no Brasil, ainda ricões no interior, que não têm energia elétrica. Isso é da segunda revolução industrial. Olha só. Isso é da segunda revolução industrial. Isso já está acontecendo em simultâneo. Nós estamos vivendo três agendas simultâneas, do século XIX, do século XIX, do século XIX e XX. Então, essa tecnologia, o que mudou radicalmente nessa tecnologia? é que a gente fala tanto da tecnologia digital. E se fala muito da inteligência artificial. Mas vocês sabem muito bem, e você maneja muito bem esse tema, que tem mais de 50 anos a inteligência artificial. O algoritmo... O algoritmo da inteligência artificial está lá, na década de 60. Na década de 60. Início da negação. Não é verdade? Não é verdade. Bom, mas o que mudou mesmo, de fato, foi a nossa grande capacidade de armazenar dados, processar dados, e conectar esse processamento com o indivíduo. Isso chama-se conexão e convergência. Ora, isso muda muito e muita coisa. Quais são os efeitos? Três grandes efeitos surgem sobre nós. Se pudermos falar de três grandes grupos. Um, ele desmaterializa. Ou seja, você pode fazer grandes negócios sem os ativos. Então, como é que é isso possível? Tem até um colega nosso com um livro interessantíssimo, que diz que homens ricos não têm ativos. Não têm ativos. Exatamente. Deminaram esse conceito da terra. Exato. Da terra, não é? Da terra. Desses fatores tradicionais de produção. Ora, como assim? Exemplos como a gente está vendo Uber, Airbnb, etc. Como grandes operadores sem um ativo. Sem nada de ativo. Sem nada de ativo. Outro grande impacto é a desintermediação. Ou seja, é a possibilidade de você juntar quem é oferta com quem demanda, tirando os ativos do meio. Você reduz a cadeia. E você reduz a cadeia de uma forma monumental. E quando você reduz a cadeia, você reduz custo. Quando você reduz custo, tem algo que é fundamental nisso tudo, que chama-se o custo marginal zero. Você tende ao custo marginal zero, porque as plataformas são desintermediadas. Bom, vários exemplos nós temos. Nós temos exemplos desde a compra eletrônica que você faz, que você desintermedia o ponto de venda. Mas não é só isso. Nós temos outros exemplos que mudam significativamente o varejo. Por quê? Porque quando essas plataformas estão conectadas, elas estão digitais, e as empresas têm essa possibilidade de ler, processar e trabalhar a estatística em cima dela, ela sabe exatamente para onde vai endereçar o seu produto. Para que cliente preferencialmente. Conhece tão bem o perfil dele, que o modelo nosso hoje é, você shop, compra, chip, manda. Ele pode inverter, e já vai fazer isso, o modelo chip, shop. Bom, isso muda radicalmente. Te manda primeiro. Manda primeiro. E depois você escolhe. E você escolhe. E se você devolver, isso já está dentro de padrões de probabilidades, e de custos já calculados. A logística reversa já está calculada. Ora, isso muda a relação. Isso significa que hoje o sistema tem uma capacidade de conhecer as suas escolhas e preferências incrível. Incrível. Ele consegue ter muita precisão. E aí a precisão. Ora, isso muda a forma como você se relaciona, a forma como você compra, isso muda a logística da entrega, isso muda a forma como você faz a propaganda e divulgação. E com os avanços da economia do comportamento, que nós estamos vendo todos esses prémios nobres emergirem, você consegue entender os gatilhos que te levam na escolha, no processo de escolha. Os gatilhos, que são os nuts. Que foi desenvolvido pelo Richard Taylor, mostrando o seguinte, da economia comportamental, dependendo de como você pergunta, muda a resposta. Ou seja, dependendo de como você leia o consumidor, vai mudar a resposta de aceitar ou refutar o produto. Isso é fundamental. E você sabe que isso é muito importante, porque um exemplo claro disso, de noite, é se você tiver nessa sala aqui todas as pessoas, dizer o seguinte, todas as pessoas são potenciais doadores de órgão. Mas quem quiser doar o órgão, preenche o formulário. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, todos são doadores de órgão. Quem não quiser. Quem não quiser, preenche o formulário. As respostas são absolutamente distintas. Isso é o nut. É a possibilidade de você ler o comportamento e endereçar para a resposta. Bom, isso já está tudo sendo manejado. Manejado. O que significa dizer que nós estamos vivendo numa reconfiguração. E essa reconfiguração ganha impulso quando a gente fala da última etapa, que é o compartilhamento. Ora, o compartilhamento você pode observar em coisas mais simples, como comprar um HD e não comprar um HD, e comprar um espaço na nuvem. Isso você está compartilhando. Você não está mais comprando o ativo, você está compartilhando com uma grande nuvem, com os outros, e evidentemente que esse custo cada vez mais baixo, porque o custo marginal da entrada de um a mais, é muito baixo. Agora, isso você está falando individualmente. Ou seja, a barreira do investimento, os grandes investimentos nos ativos tecnológicos, no hardware, termina. Você compra por uso. Por uso. E essa compra por uso, também reconfigura para as organizações, para as empresas. Porque também, do mesmo jeito, as empresas podem levar seus ativos para a nuvem. Isso se nós falarmos dos ativos de compartilhamento de informações. Ora, mas isso também se revela no nosso dia a dia, por exemplo, na nossa mobilidade, que é exatamente o compartilhamento de carros. A indústria mobilística, esses padrões já estão definidos no futuro. E a gente já está vendo acontecendo aqui no dia a dia. Acontecendo o dia a dia. Que é o autodirigível, a energia é uma energia limpa, de preferência a energia solar e eólica. E o que é que nós estamos falando com isso? Nós estamos falando com isso, que essa nova geração que está aí, ela já olha os ativos de forma diferente. Bom, é só você perguntar aos mais jovens, e o nosso propósito lá atrás era completar 18 anos, ter uma carota de motorista e ganhar um carro. Se você for perguntar a eles hoje, eles não querem nem carota de motorista, nem um carro. Aconteceu na minha casa isso. Aconteceu na minha também. Eu estou deixando de lado de casa. Não é verdade? Eu fiquei horrorizada. Por quê? Porque eles não querem. Mas por quê? Porque eles já estão na economia do compartilhamento. Eles sabem que é mais barato ter a mobilidade através de quê? De chamar, porque ele está com a possibilidade de ter todo o controle na convergência. E na hora que ele quer. Agora, isso ele chama hoje o carro com o motorista. Agora tem a possibilidade de você chamar sem o motorista. Sem o motorista, né? E com essa possibilidade de você chamar sem o motorista, você cria uma outra condição. Qual? Você compra o direito do uso do carro em qualquer lugar que você esteja. Em Minas, no Rio, em São Paulo, onde você estiver. Se o carro está lá. Só porque você não precisa saber andar na cidade. Mas isso também tem um outro impacto. Qual? A diminuição monumental de veículos e a reconfiguração de toda a infraestrutura. Gilmar, você está colocando um cenário muito interessante. A gente tem quatro gerações convivendo em simultâneo. Verdade. Três revoluções ocorrendo em simultâneo. A tecnologia transformando todo o contexto de negócios, todo esse olhar. E isso está convivendo em simultâneo, tudo junto ao mesmo tempo. Tudo junto ao mesmo tempo. Tudo junto ao mesmo tempo. Eu desafio para o Brasil. Pois é. Como é que a gente... Ou o que é que a gente pode fazer? Como deve fazer? Porque a minha sensação, Gilmar, e olhando para esses executivos com quem a gente está diariamente em sala-vala, é que tem uma certa crise de pânico instalada. A gente... Assim, as pessoas chegam a dizer assim, olha, eu sei que tem que transformar. Isso. Mas eu quero saber como é que eu faço isso. E eu acho que esse é o grande desafio, assim, que não chega a nós. Como fazer? O que fazer? Bom, aí nós temos ainda também duas grandes aproximações. Uma primeira aproximação, que são os desafios nossos como nação. O Brasil hoje é uma nação que vive três agendas. Uma agenda do século XVIII, uma agenda do século XIX, uma agenda do século XXI. Bom, essas agendas, elas precisam ser tratadas simultaneamente. O que significa isso? Bom, tudo o que nós falamos, já estamos vivendo. E isso é uma onda, aqui não é privilégio de A, de B, de C. Ela chega e você... Você não nota, mas você já entrou nessa revolução. E o outro aspecto fundamental é que o Brasil tem um desafio de prover capacidade de investimento e crescimento. A capacidade de investimento e crescimento vem de uma coisa que chama, assim, sobretudo, vários fatores. Mas uma síntese, uma boa escola para se enxergar isso é a nova economia institucional. Ela mostra o seguinte, olha, se você fizesse uma pergunta atrás, 20, 25 anos atrás, o que é que faz um país desenvolver mais que outro? Aí você dizia, olha, mas os recursos naturais, evidentemente, estão entre os primeiros. Se você faz essa pergunta, hoje foi feito, os estudos foram feitos, recursos naturais representam 2%. Não é mais por aí. Não é mais por aí. 17% bens de capitais, toda a infraestrutura que você monta. E de onde que vem os outros 81%? 51% vem da capacidade de você estabilizar o ambiente, regras do jogo, clara, segurança institucional. E de onde que vem os outros 30%? Do capital humano. O novativo. Ora, se você for olhar, são exatamente os dois pontos que nós temos dos desafios centrais. estabilizar nosso ambiente de negócio. Quais são os indicadores que indicam que o ambiente de negócio está estabilizado? Quando você tem custos de transação mais baixos, o que significa custo de transação? Vai além do custo de você ter para produzir, colocar margem e comercializar. Transacionar. Um exemplo rápido disso é, se você vai transacionar no Brasil, a carga tributária é alta, mas não é que ela seja só alta, ela é complexa demais. Então, para você pagar caro e para você minimizar o risco de não errar, você cria estrutura de controle. Isso é custo de transação. A qualidade da nossa gente, do nosso capital humano baixo, com baixo grau de alfabetização funcional, esse capital vai para a empresa. A empresa tem que gastar para qualificá-la. Então, assim, uma coisa importante que você está dizendo é assim, 30% desrespeito à capital humana, que o próprio Old Economic Forum disse que é a nova riqueza das nações. É a nova riqueza das nações. Olha o tamanho do nosso desafio. Olha o tamanho do desafio. 30%. E nós temos pistas de como ajudar nisso. Nós temos aí um projeto... Olha, Marta, é tudo que nós estamos preocupados hoje. Os nossos programas todos olham essas coisas. Por quê? Porque esses desafios, eles são complexos. Não existe solução simples para problema complexo. Solução é complexa. Agora tem um detalhe, que agora vamos encaixar isso nas organizações. Nas organizações só funcionam no simples. Então, nós temos um desafio monumental para os líderes. Quais? Qual, primeiro? Interpretar a complexidade e trazer simplicidade. Trazer de forma simples. Com detalhes. Sem desorganizar a personalidade. Bom, como é que ele faz isso? Conhecimento. Conhecimento. É exatamente isso que a gente faz. Prover o conhecimento, para ele ser capaz de fazer essa conexão. E mais ainda, ele tem um outro grande desafio, qualquer que seja a esfera externa ou interna, que chama-se cooperação. É impossível o indivíduo não só tomar decisão, como colocar a decisão em curso, sozinho. Esse é o princípio da racionalidade limitada do Emerson, que é o prêmio Nobel de Economia. Ou seja, todos nós somos limitados do ponto de vista racional. Não temos todos os conhecimentos necessários para as melhores tomadas decisões. Não as ótimas. Tomamos as melhores decisões possíveis, dado o contexto. Ainda assim, não dá para ser só. Esse é o conceito todo de governança corporativa, de você dividir, complementar conhecimento, dividir a responsabilidade. Mas isso vale para todas as esferas da organização. Então, precisa trazer o simples, precisa compartilhar, fazer juntos, porque complementa conhecimento. E aí vem o outro grande desafio, que não é novo, mas se reconfigura. Qual? Balancear interesses. Porque o executivo tem que entender que ele precisa atender o interesse do acionista, ele precisa atender o interesse do cliente, o interesse dos colaboradores, mas tem a sociedade. Ele precisa se legitimar diante da sociedade. Que é o tema nosso, que a gente converge para ir. Por quê? Essa mesma tecnologia que converge para facilitar a ele a informação e conectar com o cliente, é a mesma tecnologia que leva a informação sobre o que ele é capaz de fazer. E aí vem uma outra discussão que não foge a nenhuma outra organização, que são os grandes desafios. Se você puder fazer uma síntese, como a gente fez para o VUCA, a gente pode fazer para esse líder que está aqui, que é o FACE. Significa dizer o seguinte, ele precisa se preocupar com fairness, equidade. Ele precisa se preocupar com accountability. Ele precisa se preocupar com transparency. Ele precisa se preocupar com ética. Fundamentalmente a ética. E precisa se preocupar com safety security. Ora, são desafios extraordinários. E muda o chip do que eram os desafios da liderança do século XX. Você traz questões muito mais relacionadas com a humanidade, com a capacidade de ação social, de se relacionar. Perfeito. E você tem que trazer uma decisão compartilhada. Compartilhada. Então você modifica. Modifica, porque... Absolutamente o processo da liberdade. Sim, porque o fairness, a equidade não é uma questão única e exclusiva do Estado. Olha como muda radicalmente isso. Esses fundamentos vêm de uma base que você vai ler na teoria da justiça do John Rawls, quando ele diz que você precisa de montar um sistema que seja capaz de dar igualdade de oportunidades. mas, olha, esse é o provimento do Estado. Mas as pessoas são distintas com punções e capacidades. Se elas são distintas, elas vão ter desempenho distintos. Elas vão acumular bens distintos. Então, isso é fundamental que o Estado entre também criando uma linha de proteção para aqueles que não vão. Ou seja, você precisa maximizar o mínimo do que é dado socialmente. Mas quando o John Rawls fala isso, ele fala isso ainda numa perspectiva contratualista, falando que é Estado. Aí vem uma marca 100, que é um indiano fantástico, o Prêmio Nobel de Economia, que ganhou o Prêmio Nobel com o IDH, com desigualdade reexaminada, e olha para tudo isso e diz mas essa não é só função do Estado. Essa capacidade de não eliminar todas as justiças, injustiças, mas as injustiças possíveis de serem retiradas, também é do indivíduo, também é do gestor. Ou seja, traz para o indivíduo um papel central nesse processo. Sem dúvida. Gilmar, eu tenho uma questão excelente aqui, mas eu queria antes de a colocar, aproveitar a sua deixa do indivíduo para que a gente pudesse compartilhar sobre o nosso novo projeto de ajudar esses indivíduos nesse processo de transformação. Nós chamamos o programa de Go Beyond, a ideia de ir além, porque a gente está sentindo que se você mantiver-se fazendo aquilo que você fez até hoje, você não vai dar conta desse novo contexto, nesse multivariáveis que você está colocando. Então a nossa provocação, o próprio nome, ele está provocando, diz assim, olha, vá além. E ir além, na nossa perspectiva, se organizou em três expedições, não é? Uma primeira expedição no Atacama, cujo nosso objetivo é, eu diria, fazer uma caminhada, uma trajetória interior, não é? Ser biológico e exterior dele conectado, de um ser conectado com o planeta, não é? Um ser planetário, um ser individual. Então a gente faz esse movimento de expansão da consciência para fora e para dentro, para que ajudar a compreender não só os sintomas, não é? Que a gente passe dos sintomas, do VUCA, e vá naquilo que você está trazendo com as grandes causas que estão enraizadas, porque se a gente não conhecer a origem, não é? O mito fundador, nós não vamos dar conta desse chifre. Sem dúvida. Então a primeira etapa, ela é essa tomada de consciência, ela tem um anfitrião maravilhoso, que é o Marcelo Gays, ele não é um brasileiro renomadíssimo, acabado de ser premiado, astrofísico brasileiro, que nos vai ajudar nesse processo, junto com um grande grupo relacionado à ética, professor Bolonha. Então a gente primeiro é, olha, vamos nos situar, não é? Que tamanho é esse? Que tamanho é esse? Depois o contexto organizacional, não é? Então assim, nós somos seres sociais e as grandes estruturas sociais hoje que se montaram são as organizações. Aqui a gente convive, aqui a gente que vive, se relaciona, então é preciso trazer todo esse contexto para dentro da organização. Então a nossa segunda expedição, ela é focada nessa transformação organizacional, nessa liderança adaptativa, não é? Que você está trazendo, e ela é feita aqui em Nova Lima, onde nós estamos, muito focada com, alavancada com o propósito, não é? Assim, construir esse sentido de o que é que nos legitima na sociedade, não é? A nossa organização, como a gente é legitima na sociedade e depois trabalhar as questões relacionadas que você trouxe de governância, ética, de uma forma em rede, não é? Considerando o ecossistema, inclusiva, então como fazer isso dentro da organização. E fecharemos no Rio de Janeiro, não é? Cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, reinventando o futuro, não é? Dado todo esse contexto, esse universo, essa tomada de consciência, dado essa clareza de que a organização é um eixo fundamental da sociedade e vai permanecer, não é? Como é que a gente reinventa esse caminho? E aí nós teremos, então, no Rio de Janeiro, essa construção social de futuro e essa agenda de nós fazermos hoje, porque o Rio tem esse Museu do Amanhã fantástico que diz que o amanhã se faz hoje, hoje é o lugar da ação. Então, a nossa perspectiva é sair do Rio com essa agenda que será acompanhada com coaching e todo um processo de assessments e coachings entre etapas. Então, eu queria colocar assim, reduzir a ansiedade que a gente vive, dizendo assim, olha, na Fundação Dom Cabral, estamos investigando isso há bastante tempo e nós hoje temos uma pista concreta de como nós podemos ajudar a fazer essa mudança. Isso mesmo. E por isso, o Go Beyond. Go Beyond. Você é um dos grandes construtores dessa solução. Você quer nos dar assim, alguma... Sim, 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 Marcos. Algum é light? Eu depois vou te colocar a pergunta do Marcelo aqui. Go Beyond, podemos dizer que é uma convergência de uma série de vivências que tivemos com esses executivos ao longo dos anos e que o auge foi exatamente o Legacy. O Legacy é essa proposta dos executivos maduros que já estão no nível de entrega de performance que na sua vida está resolvido e que ele pensa agora qual o legado pode ser dado para a sua família, sistema empresarial, mas também para a sociedade. Esta evolução do Legacy foi uma grande inspiração dos saberes porque ali nós fizemos uma convergência de conhecimento. Mas é um fato curioso é que nós estamos falando de dois níveis. Um é prover conhecimento e o outro é elevar padrões de consciência. Porque, veja, quando nós nos movimentamos tem coisas que vão acontecer. Por quê? Porque as pessoas lidam todo o tempo com as sombras geradas pela arrogância, pela intolerância, pelas sombras geradas pela própria ingratidão, pela injustiça. Mas quem é que ilumina essa sombra? É a consciência. São altos padrões de consciência. É disso que nós estamos falando. Quer dizer, é uma mescla de prover conhecimento, integrar conhecimento e elevar padrões de consciência. Para quê? Para tomadas de decisões. Mas decisões muito mais qualificadas. Decisões que olhem todo esse contexto. Os atores, os agentes e façam o endereçamento de suas ações. E compartilhá-las. Sempre compartilhá-las. Compartilhá-las. Quer dizer, isso não é um desafio fácil, mas eu diria para você que foi um, e tem sido um trabalho extraordinário. Porque nós estamos juntando muitas coisas boas. Que são as coisas boas, nós estamos juntando o melhor que nós temos com o melhor que recebemos. E é assim que as pessoas funcionam, porque nós temos dois grandes princípios. Quais? Primeiro, a gente sustenta o que vê com o que conhece. Isso é muito importante. E nós somos estabilizadores de informação. Então, nós precisamos refinar esse mecanismo, esse mecanismo de olhar as coisas, sustentar em padrões mais altos, estabilizar para que as pessoas possam compreender. O processo é de compreensão. E aplicar. E aplicar. Mas veja, é muito comum se pedir das pessoas o comprometimento. Mas o que precede o comprometimento é a compreensão. Não há comprometimento sem compreensão. Quando não há compreensão, há submissão. Mas o comprometimento e a cooperação. Então, o princípio é a compreensão. Isso vem lá dos princípios até da pedagogia, não é? com o Piaget. Você tem que trazer para o mundo concreto. Porque se você fica no nível da abstração, você não consegue, você não é capaz de poder agir. Então, tem que trazer para o concreto e agir em cima desse concreto. E quando você faz isso, Marta, e é muito interessante, porque nós vivemos em três camadas de tempo. Se você observar os autores que faziam as tendências tecnológicas, a grande maioria dizia que a tecnologia nos ajudar para sobrar tempo, para o lazer, para a cultura. Foi o inverso. Essa é uma falácia da história. Foi o inverso. A tecnologia nos acelerou. Nós somos uma sociedade acelerada. Mas é preciso compreender que você não pode viver só da aceleração. Você precisa ver da compreensão do que está para ouvir. É a ciência que faz isso. É o conhecimento. Aliás, você está colocando uma coisa que eu achei interessantíssima que eu li no outro dia que diz o seguinte, até hoje o estoque do mundo era estoque de produtos. Pela primeira vez na vida nós precisamos de estoque de conhecimento. Isso, exatamente. Eu achei isso tão interessante. Mas da onde que vem esse conhecimento, não é, Marcos? É da compreensão de que a velocidade de tecnologia é uma, a velocidade do que está por vir é ciência. Mas tem uma base, tem um lastro embaixo que lida com a natureza humana que você quase que não entende nada. Você ressignifica as coisas. Então qual é a nossa função aqui na Fundação do Tandela? É prover o conhecimento sobre a tecnologia, sobre a ciência. E aqui embaixo tem um lastro da humanidade, que nós somos muito fortes nisso também. Que envolve o quê? Que envolve a filosofia, que envolve a teologia, que envolve a ideologia e que isso é que vai forjar a capacidade de elevar a interpretação e a consciência. tem uma pergunta maravilhosa aqui da Cíntia e depois eu vou a do Marcelo que diz o seguinte, diante do que o professor colocou, eu posso concluir que as organizações e empresas podem ser protagonistas da mudança da sociedade? Boa pergunta. Deve ser protagonista. Olha, isso é tão importante é que os desafios que estão postos não cabem de um lado só. Isso é muito importante porque é de todos. Então, quando os estudos da nova economia trazem o conceito de instituições, ou seja, responsável por gerar ambientes que sejam favoráveis aos investimentos, aos negócios, são as instituições. Mas as instituições não são só as organizações, são os indivíduos, grupos e organizações e as organizações políticas e Estado no sentido lado. Então, nós estamos vendo assim, são desafios que devem e exigem o protagonismo de todos e de uma forma cada vez mais qualificada. Quer dizer, eu sempre fico dizendo assim, a questão é mais de jeito ou de que é de força. É. É jeito ou de que é de força. E a organização precisa de estar nesse papel. É um tripé. Ele é o tripé. Faz parte de um tripé da sociedade, na verdade, do tripé das organizações e empresas, do poder público e de todo o poder das ONGs e todo o processo. Todos os players são parte desse tripé. Nós construímos uma faixa de conhecimento que ela contempla o agente privado, o agente público e o terceiro setor. E o terceiro setor. Se você for observar o Biondi, é exatamente isso. Ele alarga tanto as percepções das coisas que ele... Por quê? Porque esses grandes problemas não são resolvidos por um único segmento em nenhum setor. E nem os problemas são individualizados. Os problemas são de todos. São nossos. Nós como indivíduos, nós como organizações, nós como tomadores de decisão e nós como escolhas que fizemos para o Estado funcionar. Então, veja como isso está muito mais abrangente. Nós estamos terendo que terminar, mas você falou do Estado e da responsabilidade de todos nós, eu vou remeter à pergunta do Marcelo que retoma o Brasil. Acho que é uma delícia fecharmos com o Brasil. Então, o Marcelo diz assim, não acha que generaliza muito ao colocar essas mudanças, já que no Brasil existem vários Brasis em vários estágios de desenvolvimento. Na verdade, ele está retomando aquele enquadramento inicial desse desafio de nós fazermos tudo ao mesmo tempo, não é? E considerando o nosso contexto do Brasil que também está com muitos desafios, não é? E há um fenômeno por trás disso tudo, Marta, que eu acho que é mandatório agora a gente entender e mudar é que as grandes decisões do Brasil não é que nós não as tomamos, tomamos atrasados. E isso gera um problema extraordinário. O que significa isso? Significa que se nós estamos vivendo com três agendas simultâneas de três séculos, é porque coisas que nós não fizemos lá atrás. Tem para-casas que nós não fizemos. Mas você vai ver isso em todos... Se você montar um prisma histórico, você vai identificar isso. Olha, um fato que caracteriza bem isso, nós perdemos todo o século XIX com a escravidão. Nós somos o último país do mundo civilizado a libertar escravo. Bom, mas quando... Veja, isso é uma questão de humanidades e de mercado. Ou seja, a gente vai ter que acelerar mais. Onde tem mercado, não tem escravo. Onde tem escravo, desculpa, não tem mercado. Então, o que significa dizer? Tem as questões humanas e econômicas. Então, atrasamos isso um século. Ora, essa agenda chega para nós. Temos que ajudar... Ajudar. Outro exemplo. Caminhar mais rápido. Outro exemplo. As reformas estruturantes que nós precisamos fazer não tem novidade nenhuma. As reformas sobre a previdência, as reformas sobre os tributos, a reforma sobre o trabalho, a reforma sobre o sistema político, isso não há novidade nenhuma. E o mais incrível disso tudo é que todas as soluções estão postas. A pergunta é porque não se põe em curso. Esse é que é o desafio nosso. E aí, encerrando, o que eu acho que é muito interessante, todas as soluções estão postas. Então, depende muito da nossa capacidade de as colocar em ação. E depende muito, talvez, da nossa capacidade de ir além. Então, eu gostaria de encerrar aqui o nosso papo. Eu sei que a gente... Teríamos aqui conversa para um dia. Nós ficaríamos aqui o dia todo. Mas, na verdade, nós temos um compromisso de horário de não passar para além dos 30 minutos com convites. Fazer um convite a quem nos está a ouvir de vir além conosco. Essa é uma agenda que a gente tem trabalhado a longa data. Nós sentimos que estamos maduros o suficiente para poder contribuir e co-construir com essas lideranças que estão colocadas nas organizações para que elas tenham de facto a possibilidade de entrar numa nova agenda que atenda aos desafios do século XXI. Que, para o ano, já faz 20 anos do século XXI. Isso. E está mais do que na hora de a gente provar ao que veio nesse século. Preparar para esse protagonismo. Para esse protagonismo. A sociedade nos cobra. Então, ficamos esperando aí um conjunto de protagonistas que venha conosco no desafio de ir além. Go Beyond. Gilmar, um prazer enorme. Quem estiver conosco nesse programa terá o prazer de poder aprofundar com Gilmar e com muitos dos nossos professores esse assunto. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Um prazer. Um prazer e um bom dia para todo mundo. Obrigada. 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 Obrigada.